Olá, eu sou o Bernardo Alcina, mestrando no programa de pós-graduação da Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo. E hoje vou conversar com vocês sobre a minha pesquisa de mestrado, onde foi avaliado o antihabatório bucal contendo o derivado de fitalocyanina e aplicado em pacientes internados com a COVID-19. A fitalocyanina é uma molécula já utilizada há alguns anos em outros países, como nos Estados Unidos, onde ela é liberada desde 2003 pelo FDA, para alguns tratamentos dermatológicos, algumas doenças neoplásicas. Com o início da pandemia da COVID-19, o Instituto de Química da USP, em parceria com o ICB, produziu então essa molécula de derivada de fitalocyanina de ferro e observou em estudos in vitro a inibição do vírus de 99,9%. Também, em parceria com o Nesp de Botucatu, foi feito o estudo de cultura viral, onde se observou a atividade antiviral do produto diante do Sars-CoV-2. Os estudos clínicos foram realizados aqui no Hospital Estadual de Bauru, sob coordenação do professor Paulo Santos e também tivemos uma equipe grande de pesquisa, de pesquisadores. O estudo clínico foi triplo sério, ou seja, nem o paciente, nem o pesquisador que atendeu esses pacientes, nem o examinador dos resultados, sabiam com qual produtos que estavam lidando, se era um produto placebo ou um produto com um ativo da molécula que estava no CNA. Inicialmente, então, tivemos 129 pacientes, só que a partir da aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, ficamos aleatoriamente com um N de 41 pacientes. Tivemos, então, 20 pacientes no grupo ativo e 21 no grupo placebo. Os grupos tiveram algumas diferenças estatísticas entre eles. Por exemplo, o grupo ativo era mais idoso que o grupo placebo. Esses grupos não apresentaram diferença em relação ao número de comorbidades e também não tiveram diferença estatística em relação à idade dos grupos. O grupo ativo, ou seja, o grupo com a molécula que estava a cianina, teve um tempo de internação significativamente menor do que o grupo placebo. Ou seja, ele teve, em média, 5,1 dias de períodos de internação, enquanto o grupo placebo teve quase 9 dias de internação. Já em relação à necessidade de encaminhamento desses pacientes para a unidade de terapia intensiva, o grupo ativo não teve necessidade de encaminhar nenhum paciente para a UTI, enquanto o grupo placebo teve que 6 pacientes desse grupo tiveram que ser encaminhados. 50% desses pacientes ainda foram ao óbito, infelizmente. Então, podemos concluir que com essa redução no período de internação e redução da gravidade dos casos da COVID-19, o enxaguante bucal apresenta-se como um adjuvante terapêutico. Ou seja, ele não exclui de nenhuma forma medidas terapêuticas médicas. Por exemplo, os pacientes da nossa pesquisa, da coleta de dados do ano passado, todos eles estavam sob tratamento médico, de acordo com as normas vigentes da OMS no período examinado. Ainda também, é importante ressaltar que todos os pacientes tinham apenas até 7 dias de internação. E os casos eram entre leves e moderados também, de acordo com a OMS. Ou seja, inicialmente, a infecção da COVID-19, ela se encontra mais pela entrada do vírus em um trato respiratório superior. Tendo um produto que inibe essa carga viral, reduzindo a exposição do organismo a esse excesso de vírus, vai diminuir, então, a gravidade do caso, assim como o período de internação. Muito obrigado e espero que tenham gostado dos resultados da nossa pesquisa.